Senhoras, senhores, caros amigos e amigas que nos acompanham através da TV FEB, nobres dialogadores que a todos nos enriqueceram pela manhã, namastê. A expressão indiana que significa o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Como na manhã de hoje foi possível a todos maior comunhão com Deus e internalizá-lo, a melhor maneira de expressar o nosso sentimento de ternura e de amor é saudar esse Deus que cada um de nós carrega e em cuja busca nos encontramos na Terra, realizando a viagem interior. Essa viagem tão difícil, porquanto nos exige profundas reflexões e a necessidade imensa de lograr a plenitude. No ano de 1995, na Universidade de San Diego, na cidade do mesmo nome, na Califórnia, um jovem médico canadense estava muito preocupado com os seus alunos epilépticos e estava tentando encontrar uma razão, além do fenômeno de natureza fisiológica, para as convulsões. E através de uma preocupação que se tornava cada vez mais forte, ele teve o cuidado de selecionar um grande número de pacientes e de convidar alunos saudáveis para poder penetrar no recôndito do cérebro e encontrar resposta a várias interrogações. Nessa oportunidade, ele resolveu colocar os seus pacientes, como os alunos saudáveis, para se submeterem a exames muito cuidadosos no tomógrafo. E teve uma ideia genial. Colocando os alunos no tomógrafo, ele se utilizou da emissão de positrons para poder tornar mais nítidas as imagens cerebrais. E em determinado momento, ele foi colhido por uma surpresa. Contemplando a tela do tomógrafo, ele percebeu que na parte superior do cérebro, tanto dos alunos enfermos como dos saudáveis, havia uma certa e peculiar luminosidade. Então, tomado de espanto, deu prosseguimento às experiências, procurando encontrar ângulos que melhores refletissem aquela imagem estranha. E começou a pensar que a criatura humana possui na intimidade do seu cérebro algo de natureza transcendental. Como era possível que os neurônios, a imensa massa pardo-acidentada, acinzentada, poderia proporcionar um efeito de tal natureza? E, para servir de identificação, ele denominou essa descoberta como um ponto de luz no cérebro. Sendo amigo de um notável psiquiatra de origem indiana, ele convidou o doutor Ramachandran para que observasse também essas imagens que haviam sido fotografadas, como também ao vivo nas experiências de laboratório. E o doutor Ramachandran teve a oportunidade de, em São Diego, durante aquelas experiências, constatar que, de fato, uma certa região do nosso cérebro fazia surgir uma luminosidade muito peculiar. Tomado de espanto, ele exclamou, Oh, my God! E, ao falar o nome de Deus, aquela chama pareceu receber maior força e brilhou mais. E, de imediato, o notável psiquiatra percebeu que, por coincidência ou não, a chama parecera corresponder à sua evocação do nome superior. e, como Deus, na Índia, tem aproximadamente mil nomes nos vários idiomas e dialetos, o doutor Ramachandran utilizou-se de vários desses nomes, como também Oh, My, Oh, Meu Deus, Mondiei, etc. E, toda vez que pronunciava o nome de Deus, a chama era mais poderosa. Fascinado na sucessão das ideias e das experiências, ele resolveu dizer que nós possuíamos um ponto de Deus em nossa mente. Nessa oportunidade, foi publicado nos Estados Unidos uma obra muito especial. O doutor Jim Hammer, geneticista, se fascinara com a descoberta e os estudos realizados por um dos seus colegas e que passaria a história da humanidade como um dos maiores momentos dos estudos genéticos em torno da criatura humana. E escreveu audaciosamente o livro a respeito do gene de Deus. O doutor Ramach havia observado que naquelas pesquisas em que o genoma humano estava sendo decodificado, havia na criatura humana aproximadamente o número de 35 mil DNAs ao invés daquilo que se pensava anteriormente, quase 100 mil. E depois de reflexionado, ele percebeu que todos os indivíduos humanos nascemos acreditando em Deus. A educação, o meio, as circunstâncias levam-nos a um ou a outro tipo de crença ou de não-crença. E escreveu que desses 35 mil, nós temos um exclusivamente que é de respeito à divindade interna em nós. Na sua condição de geneticista, falava a linguagem da ciência e não podia dedicar-se a uma colocação de natureza religiosa. Também esclareceu o fato que a mim muito impressionou na época, que a diferença entre a criatura humana e um rato geneticamente é de aproximadamente 300, 300 desses elementos. Então eu compreendi o que é que se passava no Brasil. Por que que nós, ao invés de termos tantas criaturas humanas, tínhamos indivíduos com a forma humana, mas tantos ratos no poder e fora do poder. Era a ausência desses 300 DNAs. e naturalmente me veio uma grande compaixão porque eles estavam fatalmente vinculados a essa hereditariedade de não atingir a estrutura humana e a percepção da vida no alto nível. O doutor Jim Hammer, para melhor caracterizar a sua descoberta, estabeleceu que esse DNA seria denominado como VMAT2. Concomitantemente, as experiências em San Diego prosseguiam e foram publicadas numa das melhores revistas de ciência do mundo, a Science. Enquanto se dava na América, em Oxford, uma notável psicóloga americana naturalizada inglesa passava por uma crise existencial. Ela havia escrito um livro por solicitação de uma grande editora da Inglaterra a respeito do homem transcendental, porque se fala muito em física transcendente, esta física que veio modificar o pensamento de Isaac Newton para nós, a física quântica ou das probabilidades, e ela foi convidada para escrever a esse respeito, já que era física e ao mesmo tempo psicóloga, de uma maneira fácil para aqueles que, como eu, não conseguimos entender essa realidade nova que nos leva à energia plena. e o seu livro foi um sucesso, um verdadeiro best-seller. A empresa ficou muito impressionada e pediu à doutora Dana Juhar que escrevesse uma outra obra com a mesma facilidade que alcançasse a multidão e que não ficasse presa às denominações clássicas da ciência. Ela estava elaborando o livro pensando na construção de um livro semelhante àquele que tanta celeuma causara quando suas duas filhas fizeram-lhe uma solicitação. Estava mais ou menos em moda visitar-se o Nepal, o teto do mundo. As experiências nepalesas fascinavam jovens europeus e norte-americanos. Ela, então, resolveu com o marido levar as duas meninas ao Nepal para que, diante da doutrina budista, da calma, da entrega totalmente à busca interior, essa viagem que temos dificuldade de fazer para a autoiluminação, as meninas gostaram muito, mas aquele ambiente relativamente tranquilo, necessitando de um pouco demais de tecnologia, causou-lhe um grande mal acostumado à fabricidade de Oxford, ao movimento na universidade, às pesquisas de natureza cultural. Aquele estado interior que a deprimia aguçou-se e ela procurou de qualquer forma ocultar tanto do seu marido quanto das filhas. e quando retornaram a Oxford, ela percebeu que era realmente mais grave do que pensava esse estado de interiorização. Para poder ocultar, começou a passar praticamente as noites, porque a insônia é uma das características da presença da depressão no indivíduo, ao ouvir música de piano por um excelente mestre na arte do piano e também a tomar um ou outro whisky. Mas era natural e inevitável que a decomposição interior prosseguisse e, de repente, foram notadas as características depressivas nessa mulher brilhante. E não tendo outra alternativa, casada também com o psicólogo, ela recorreu a um colega e começou a fazer a terapêutica própria para esse Estado que hoje é de natureza pandêmica. Sofremos, segundo a Organização Mundial de Saúde, de depressão, com uma precipitação maior do que qualquer perspectiva. Estão classificados, por volta de 2010, 350 milhões de pessoas depressivas. E eu li um livro muito interessante intitulado O Demônio do Meio-Dia, escrito por um jornalista do Times. Ele falava que era depressivo crônico e que fizera praticamente a terapêutica de 200 fórmulas paralelas adicionais à medicina clássica e não conseguira a cura. Continuava depressivo, embora mantivesse a sua vida quase normal nas atividades. E logo depois eu li uma crítica a esse respeito positiva, dizendo que a depressão é tão perversa que em 10 indivíduos, 3 já foram depressivos. 3 serão depressivos, 3 estão depressivos. Então, aquele que permanecer lúcido vai ter um choque tão grande que ficará depressivo também. E achei interessante, porque vários fatores, como escreveu com muita propriedade o psicólogo e teórico o Rodomeu, o americano, nós somos vítimas de várias pressões. e na atualidade do sexismo, do individualismo e do consumismo. Procuramos fugir da nossa realidade hoje no mundo virtual através de mensagens dirigidas a outros, perdendo a oportunidade do calor humano, da convivência, dessa agradável presença de sentir, de conviver com o outro através da comunicação virtual, as nossas emoções se encarregam de traduzir o que nos apraz e não o que realmente acontece. E nesse ritmo em que vamos, se não tivermos cuidado, em breve, seremos uma civilização muda, porque tudo quanto fazemos é através do iPhone, iPad, iPod, ii, de qualquer coisa que aparece em nossa vida. E deixamos a arte de falar. Em nossos relacionamentos, não sabemos dialogar, sabemos discutir. Nos relacionamentos afetivos, as pessoas discutem mais do que conversam, porque nos armamos uns contra os outros próximos, quando deveríamos amarmos-nos uns aos outros próximos, porque se não experienciarmos o amor em nós mesmos, e a palavra de Jesus nesse sentido é extraordinária, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, o auto-amor é de significação muito grande e, em realidade, a maioria de nós não se ama a si mesmo. Nós transferimos a nossa afetividade através de processos psicológicos para o outro, para que ele seja aquilo que nós não conseguimos ser. E, então, nos primeiros momentos do relacionamento, apaixonamos-nos não pelo ser, mas sim pela projeção, pela persona, pela imagem, por aquilo que nós gostaríamos de ter. Por sua vez, aquele que se torna objeto da nossa paixão também vê em nós ou pretende encontrar em nós o que não logrou e faz uma projeção da imagem. São dois buscando coisa nenhuma e o resultado é inevitável. Quando nos relacionamos depois de algum tempo, descobrimos que a pessoa não é o que nós pensávamos, decepcionamos-nos com a pessoa, porque não temos a coragem de dizer que nos decepcionamos com a imagem que fizemos da pessoa, porque a pessoa não era o que nós imaginamos, nós que desejávamos que ela o fosse. Ao invés de dizer, eu me decepcionei comigo mesmo, pela minha riqueza lúdica de ver o que não existe, nós sempre acusamos, porque acusar faz muito bem, dá-nos uma sensação de liberdade muito grande, a culpa é do lúdica 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 quando não temos a quem apontar é do governo e quando o governo é especial a culpa é de Deus, como é que Deus faz isso comigo, somos o único mártir e nós adoramos uma vida com um pouco de pessimismo, de martírio, de masoquismo, nós principalmente latinos e brasileiros adoramos quando uma pessoa nos olha assim, coitadinha, nós ficamos tão infelizes com esta felicidade de ser infeliz que procuramos ter dificuldade de sair daquela situação, pois bem, dentro desse jogo de imagens refletidas, a doutora Dana Zohar leu na Science essa experiência peculiar que se estava encontrando nos Estados Unidos e resolveu vir a San Diego para observar o que se tratava e constatou que esse ponto de Deus, esse ponto de luz era uma verdade, sendo ela de uma formação ateísta, não admitindo sequer a imortalidade da Alma, foi ler um pouco de budismo e faz se noce quais elucidações budistas que eles chegaram ao alcance e resolveu aprofundar a sua análise. Terminou por escrever um livro muito bonito que se chama inteligência espiritual, porque por volta do fim do século XIX para o começo do século XX, dois fisiologistas franceses, Binet e Simon, viviam preocupados em medir a nossa inteligência e criaram alguns testes psicológicos que iriam servir de base para caracterizar a nossa percepção intelectual praticamente durante quase todo o século XX. Esse surgiu chamado consciente intelectual, através do qual se podia medir a inteligência mesmo do indivíduo não erudito, a sua capacidade de pensar, de racionar, a rapidez dos seus pensamentos, dos seus sonhos. E logo na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos resolveram aplicar os testes de QI em aproximadamente dois milhões de combatentes para poder avaliar aqueles que tinham melhores resistências morais, maior zelo pela vida. E voltamos aqui ao amor a si mesmo. Jesus recomenda que nós nos amemos, mas algumas religiões castadoras do passado disseram que nós os deveríamos odiar porque nós éramos responsáveis pelo pecado, pecado que estava e ainda se encontra na cabeça do passado e na cabeça de alguns da atualidade. Pecado não existe do ponto de vista real. É necessário compreender que nós realizamos experiências, umas que são agradáveis, outras que são desagradáveis, umas que são positivas, outras que são negativas. E é necessário também que tiremos de nossa mente de uma vez por todas aquela colocação medieval da culpa desde a pobrezinha da Eva, a culpa de nos haver levado à procriação, o método divino que eu, o Criador, nos ofereceu para nos multiplicarmos. E é aí que nasce o machismo quando Eva escuta a voz da serpente que a tenta. A mim me fascina esse mito porque naquele tempo as cobras falavam e Eva tinha a capacidade de as ouvir e dialogar. E fiquei fascinado no dia que um amigo me deu uma explicação teológica para o fruto proibido. No diálogo entre a cobra e Eva, Eva procura ser fiel a Deus, não comer do fruto da árvore do bem e do mal. E a cobra lhe fará um grande bem, mas não posso, Deus proibiu. Mas Eva, não custa nada, Deus não se aborrecerá por você deixar de atender à exigência, mas não posso. Adão prometeu que seria fiel e eu também. Então a serpente se aborreceu e disse Deus tem um motivo e ele não quis lhe dizer o motivo. Eu vou declarar, sabe por que Deus lhe proíbe de comer a maçã? Ele disse não tem a menor ideia, porque comer maçã emagrece. Aí, Eva começou a comer maçã. E até hoje o manequim, a pessoa de certas medidas come uma folha de alface e uma maçã cada 24 horas e realmente não engorda. Mantém aquele corpo de cabide de roupa, aquela ossatura maravilhosa para desfilar com certo desprezo por nós. Eu gosto muito de olhar os desfiles e o rosto dos modelos masculinos e femininos. Eles olham para nós com um pouco de asco, já notaram? Desfilam com aquela expressão de desprezo e nós ainda compramos a roupa que os pobrezinhos estão vestindo. Quer dizer, algumas pessoas compram. Mas, dessa forma, Eva deixou-se seduzir pela serpente e, a partir de hoje, a mulher ainda é considerada como um ser dependente do homem, porque foi dependente desde a hora em que Deus tirou a costela de Adão e fez a mulher. Também sempre me intrigou, porque ele não fez o mesmo barro. Que coisa! Que Deus original adormeceu Adão, tirou de uma costela, modelou a mulher. E, desde aí, a mulher não era nada, era uma costela de Adão. Eu tenho um amigo materialista, um psiquiatra, ele adora me ouvir para depois combater o que eu disse. e eu adoro que ele o faça, porque me ajuda a perceber os meus equívocos. E ele me disse um dia, Madivaldo, você deve contar a história certa. Deus não tirou apenas uma costela de Adão, tirou duas. Com uma, ele fez Eva e a outra ele jogou fora. Mas depois se arrependeu, porque Deus era muito severo, disciplinado e econômico. E foi procurar a costela abandonada e a showa já estava mofada. Só para não perder, ele fez a sogra. E o amigo disse isso diante de uma sogra que se virou para ele e disse e fez o gerro. Mas como eu não sou casada, eu escapei daquela discussão. Mas é daí que nascem esses preconceitos contra a mulher. E eu que sou muito feminista, eu pensava, certo dia numa palestra entusiasmei-me e falando sobre as mulheres notáveis, principalmente a mulher de Pestalozzi, a mulher de Allan Kardec, eu citei essa frase comum muito repetida, porque atrás de todo homem notável tem uma mulher extraordinária. E achei que estava fazendo um grande favor para a mulher. Quando escutei a voz do Espírito Joana de Ângeles, que é a reencarnação de só Juan Inês de la Cruz, do México, e foi a primeira feminista das Américas, então eu ouvi aquela voz delicada perguntando-me por que atrás, meu filho? E eu de imediato me dei conta de se a mulher começa atrás, vai para o lado e é ela quem conduz o homem. Então Joana meneou a cabeça e ficou à minha frente. Porque a partir daí eu percebi que era a mulher mesmo que conduzia o homem até em espírito. Estava ali um pobre rapaz conduzido por um espírito que viveu a experiência feminina e um pouco pior que foi freira. Ninguém faz ideia do que é ser conduzido por uma freira. as exigências monacais, as solicitações da clausura e de vez em quando eu me rebelo. Eu digo assim, mas eu não fiz votos nenhum. E ela disse, mas eu fiz pelo senhor. Portanto, é a mulher que conduz o homem. A doutora veio para uma temporada nos Estados Unidos e ao constatar ela escreve o seu livro. Mas nós estávamos vivendo antes a experiência do QI quando de repente nós passamos a ver a questão por um outro lado. Um psicólogo americano percebeu que um QI elevado nem sempre proporciona felicidade, fortuna, alegria aos indivíduos. Invariavelmente o indivíduo que tem um alto QI, se não é muito bem direcionado, ele é um tanto misantropo. Ele não dá muita importância às pessoas. E o jovem psicólogo Daniel Goleman começou a perceber que nós somos um feixe de emoções e que as nossas atitudes são invariavelmente emocionais. E começou a estudar uma metodologia de disciplina das nossas emoções e lançou naturalmente nos anos 90 quando em São Diego se estudava o ponto de Deus, o quociente emocional. Nós agora tínhamos o quociente emocional que nos dava muito maior tato psicológico para entender a vida. Porque através da gentileza, da bondade, da fraternidade, através da herança espiritual dos grandes líderes da humanidade que vieram em nome de Deus trazer-nos a presença divina para se tornar uma realidade íntima e ao mesmo tempo exterior em nós, o que é, passou a ser um processo educacional muito bom para preparar a nova mentalidade para um futuro de paz. Mas agora estávamos diante de uma coisa inteiramente nova. será que somos a massa orgânica apenas ou existe algo além? E o que nos tiveram a oportunidade de falar dos arquétipos. Outros notáveis psicólogos, psiquiatras, psicanalistas falaram-nos da realidade do ser. Em 1975, um grupo de cientistas da área das ciências psicológicas, havia chegado à conclusão de que a vida não se dilui quando o processo degenerativo da matéria se transforma nas partículas subatômicas. A vida continuava. E essa escola em Bangsour, na Califórnia, que realizava notáveis experiências através de seminários, seminários interreligiosos, seminários com indivíduos materialistas e outros indivíduos profundamente religiosos, psiquiatras, tanto da América como principalmente da Europa, chegaram à conclusão de apresentar uma nova psicologia que havia sido o sonho inicial de um tcheco-eslovaco, que no ano de 1955, na Universidade de Praga, conseguida descobrir que na esquizofrenia dos seus pacientes, invariavelmente havia uma personalidade intrusa, algo peculiar, transcendente. E o doutor Stanislav Grof escreveu como resultado das suas experiências com o ácido liséstico número 20, levando os pacientes a uma regressão espontânea de memória, quando afirmavam terem vivido antes e praticado determinados delitos que ninguém soube, mas que eles sabiam. E transferiram aquele delito, culpa, para esta existência com um transtorno patológico na área da esquizofrenia. O jovem médico escreveu um livro que era uma abertura para a psiquiatria de então, em 1955, logo depois, aparecerá a obra Muito Além do Cérebro, para demonstrar que além do cérebro havia algo vivo que contribuía eficazmente para o nosso raciocínio, para a nossa vida. Logo depois, o notável parapsicólogo indiano Hamenda Nath Banerji apresentaria uma obra a respeito da reencarnação. E nos Estados Unidos, surgiria um livro da Universidade da Virgínia a respeito da tese da reencarnação, graças às pesquisas feitas por um extraordinário psicólogo que se tornara amigo de Banerji. Então, esse caldo de cultura levou os pesquisadores, entre os quais estava o psiquiatra tchecoslovaco a apresentar a psicologia transpessoal. Uma psicologia que admite a presença do Criador que nos propõe uma causa cáusica para a realidade universal, eliminando-se além do acaso, que sendo o acaso não se repete. As verificações astrofísicas demonstravam que o nosso sistema, ou melhor, que o universo começara aproximadamente 14 bilhões de anos e que a Terra saíra daquela imensa nebulosa de gases incandescentes há 4 bilhões de anos e que a vida começara aproximadamente com as primeiras moléculas, os primeiros tubos, que seriam no futuro os tubos gástricos na intimidade dos oceanos há 2 bilhões de anos, retificando o que a tradição histórica das religiões e da velha teologia nos davam. Nasce uma visão científica da realidade da vida espiritual nas áreas científicas e a velha colocação de que a ciência nega, a ciência não nega nem afirma, alguns cientistas negam a realidade da criação divina, da imortalidade da alma, enquanto outros afirmam, como no inolvidável dia do ano 2000, o presidente Bill Clinton, apresentando a decodificação do genoma humano, terá oportunidade de dizer hípsis verbis. Agora, nós sabemos como Deus criou a vida, porque no genoma está toda a nossa historiografia, desses 3 bilhões de genomas, montados em 4 letras mágicas, que totalizam 12 bilhões de informações. As experiências que foram feitas em diversas universidades, por mais de 20 geneticistas, físicos, quânticos e psicólogos, agora estava demonstrada e estava sendo anunciada ao mundo na Casa Branca, no Salão Azul, pela autoridade de maior responsabilidade na época, pela paz do planeta terrestre. Fascinada por essas informações, a doutora Dana Zohar vai informar que existe algo além da matéria e que nós deveríamos procurar uma ética, uma ética para poder viver, para poder viver bem. E essa ética nós vamos encontrar nas doutrinas da filosofia, desde os pré-socráticos ao momento em que Sócrates traz do santuário de Delfos a incomparável afirmação conhece-te a ti mesmo, gnote-se ao tom que ele lê no pórtico dos sábios antigos, convidando-nos a uma visão interior, a uma busca de nós próprios, nós que tanto nos preocupamos com a vida alheia no sentido negativo, nós que tanto procuramos fugir da realidade. E Allan Kardec colocará na questão 919 de O Livro dos Espíritos uma interrogação profunda. Qual o método prático mais eficaz para ser-se feliz no mundo e superar-se as más as inclinações. As entidades venerandas da psicologia espírita, porque o espiritismo é uma doutrina profundamente psicológica, e a audácia de Allan Kardec nos surpreende quando, no mês de janeiro de 1858, ao publicar a Revista Espírita, ele tem a oportunidade de elaborar revista de estudos psicológicos, porque se não penetrarmos nos nossos conflitos, no nosso vazio existencial, do que nos adianta a crença de algo que não nos dá experiência. Crer não é muito importante, importante é saber, porque quando nós cremos, corremos o perigo de deixarmos de crer, mas quando nós sabemos, não temos a possibilidade de deixar do conhecimento à margem, exceto em condições patológicas especiais. O espiritismo, então, vem através das entidades venerandas dizer que é necessário que nós ouçamos e vivamos aquela frase de um sábio da antiguidade, que muita gente atribui ser de sua autoria e não é. Conhece-te a ti mesmo. E a função essencial dessa psicologia espírita é o autoconhecimento. Encontro pessoas que estão muito preocupadas em divulgar o espiritismo e mudar o mundo sem operar a mudança interior. Se desejamos um mundo melhor, que nos melhoremos a nós próprios, porque a nossa transformação moral irá naturalmente refletir-se nesse bom contágio com as criaturas que estamos sedentas de paz, que temos uma necessidade imensa de harmonia. Então, o espiritismo, a partir daquela época, trouxe à psicologia uma contribuição extraordinária. Agora, apoiados pela psicologia transpessoal, nós sabemos que a nossa vida tem um sentido. É notável quando lemos Victor Frankello, e ele nos fala a respeito do sentido da vida, da razão pela qual ele não se permitiu morrer nos vários campos de concentração por onde passou, especialmente por Auschwitz. Ele teria que dar uma mensagem ao mundo, teria que falar das injustiças, do genocídio, da crueldade, do nazismo. Então, porque ele tinha esse sentido da vida, ele sobreviveu ao holocausto e se tornou um dos mais belos psiquiatras do século XX, havendo recebido 12 títulos de doutor honoris causa na América e na Europa. E nos deixou esse legado, qual é o sentido da sua vida? Hoje, nos perguntamos, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu me encontro na Terra? E recorremos aos médiums, aos gurus, aos outros, para que nos digam aquilo que nós temos o dever de autoconhecer. Nenhum médium poderá resolver o nosso problema. Ele pode apontar o caminho, mas a jornada tem que ser feita pelos nossos pés. Nenhum psicoterapeuta nos libertará do problema que nos aflija, mas ele nos orientará a realizar aquela terapia que nos vai dar a paz de que necessitamos. E enquanto não percebermos que nós somos a realidade em quem Deus confia, esse Deus que é imanente e que é transcendente, estaremos mudando de um para o outro lado, carregando o mesmo problema aumentado das nossas inquietações. é desse sentido que a psicologia do evangelho é fascinante quando nós vemos aquele homem invulgar que a doutora Hannah Wolfe, essa psicanalista alemã, denomina como o maior psicoterapeuta da humanidade. Necessitamos, portanto, na atualidade, não apenas de espiritualidade, de conhecer, mas de vivenciar essa espiritualidade, concomitantemente com uma psicologia comportamental behaviorista, ou essa psicologia junguiana ou outra qualquer, que nos dê uma pauta de comportamento saudável, de não nos preocuparmos com o que pensa o outro a nosso respeito, mas de nos preocuparmos de sermos hoje melhores melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Um amigo mandou a noite passada uma pequena história a respeito de uma reflexão matemática de um árabe cujo nome é muito complicado e eu não memorizei. Mas, em síntese, a sua proposta é a seguinte. O dever principal da criatura humana é uma ética. Ter uma ética de vivência compatível com a vida digna. E, quando esse indivíduo possui essa ética, ele vale um ponto. Mas, se por acaso é um indivíduo jovem, acrescentemos um zero e ele valerá dez pontos. Mas, se é rico e tem beleza, acrescentemos mais um zero e ele valerá cem pontos. se ele é sociável e agradável, acrescentemos um zero e ele valerá mil pontos. Mas, se por acaso tirarmos a primeira expressão, se ele não tiver ética, ele somente tem zeros. É necessário, portanto, que nós tenhamos como fundamento essencial não o secundário, aquilo que vem depois, mas o essencial, como fez um notável pensador árabe, o doutor Zeb, que se candidatou um dia a uma universidade, que era chamada Universidade Silenciosa. Imagine, nunca poderíamos fazer isso aqui na Bahia, porque baiano fala pelos cotovelos, muito menos na Itália. Então, ele se candidatou, mas para candidatar-se tinha que ser silenciosamente. Estavam todos os membros reunidos e ele aproximou-se e disse ao secretário para comunicar ao presidente que ele era candidato a uma vaga na Academia Silenciosa. Então, o candidato chegou no quadro de Giz e escreveu 0,0. Estava tudo muito bem, estava muito bem, porque estava o grupo seleto completo. E ele, então, pensou um pouco mais desse ínteme. Levanta-se o secretário e coloca o número 1 depois do 0. E ele, tranquilamente, apaga e coloca o número 1 no primeiro 0, antes da vírgula. O secretário ficou embaraçado, porque aquele homem se atribuía uma sabedoria muito grande, tal, que valia, encheu uma taça que estava sob a mesa com água até a situação de cada gota que entrasse, essa gota extravasava. E apontou para ele a taça cheia, plena. Ele não se perturbou, tirou uma pétala de rosa e colocou em cima da água e não extravasou. Então, ele foi admitido na Academia Silenciosa. Com certeza, não era baiano, porque o baiano dizia assim, eu vou botar a pétala e você vai ver que não extravasa, que a água não sai. Então, hoje a psicologia, nossa, já não é mais aquela busca que tanto nos fascinava. Quem será que eu fui na encarnação passada? E lembro-me de uma notável de Chico Xavier. Ele estava atendendo umas damas muito ricas que foram buscá-lo e elas diziam, mas Chico, alguém revelou que eu fui uma mártir, que eu desencarnei no período de Nero em pleno grande circo. Outra falava do Coliseu, cada qual falava do seu martírio. Exumitamente, uma delas dizia, imagine, nós que fomos mártires, ainda estamos com esses problemas, que teria sido você que hoje já é isso? Que teria sido você? E o Chico pergunta uma delas, você foi devorada por um leão, minha filha? Foi, Chico. Ele, uai, então eu era uma pulga no seu leão. A pulga cresceu muito e a vítima ainda estava muito preocupada com anéis e adereços. É necessário que nos preocupemos agora com a psicologia do vir a ser, não a psicologia do que eu fui, porque a maioria de nós foi gente muito grande. Eu encontro tantas Marias Antonietas que não há história universal que aguente. Encontro tantos vultos notáveis e um dia conversando com Chico Xavier sobre isso, pois é, Edivaldo, eu não tenho dúvida, os nobres estão todos na miséria hoje e os seus empregados estão todos como guias espirituais. Então vai ver que tem razão. Nós fomos muito nobres ontem e hoje menos nobres e mais pobres para podermos moralmente nossa pobreza evoluir. Daí a espiritualidade é essencial em nossa vida buscarmos vitalizar o ser que somos no corpo que estamos, porque eu não sou este corpo, eu estou nele transitoriamente. E procurar a psicologia do vir a ser, o que é que eu pretendo fazer da minha existência, qual é o sentido da minha vida? Irmos a Jung perguntarmos qual é o significado da minha vida? Procurarmos um sentido, procurarmos um objetivo para viver. Nesses objetivos, eu somente serei feliz quando me casar. Isso é quando eu era jovem. Agora, eu só serei feliz quando me divorciar. Essa é a felicidade condicional. Se ou quando? Agora, eu serei feliz porque eu consigo desbastar as trevas da minha ignorância com a luz do discernimento. Não importa onde eu a encontre, importa-me encontrá-la e fazer que ela brilhe em mim como a luz colocada para ser vista na parábola apresentada por Jesus. É necessário que nos tornemos agentes multiplicadores da alegria, que tenhamos esta alegria imensa pelo que estamos lutando, que nos divertemos dos complexos de inferioridade. Eu era o rei do complexo de inferioridade. Até o dia que eu resolvi não ser mais mártir e resolvi ser uma pessoa comum. Então, desapareceram os conflitos, desapareceram os complexos e eu me descobri a mim mesmo procurando estabelecer o valor dessa sede de imortalidade. Essa sede imensa de buscar a verdade. Mas a verdade que eu posso suportar. A verdade tem uma grande graduação. Até se afirma que ela foi um imenso espelho que Deus teria atirado sobre a terra e ao chegar ao solo despedaçou-se em milhares de pedaços. E cada qual pegou um pedaço do espelho para poder refletir-se é a sua verdade. Há doutrinas fascinantes no espiritualismo para poder nos dar o caminho de segurança do encontro com o ser sublime que nós somos. Espíritos em processo de evolução. Hoje, muito melhores do que ontem. Amanhã, bem melhores do que hoje. Então, a nova psicologia do vir a ser convida-nos à solidariedade humana. Estava acompanhando algumas notas na internet a respeito da desencarnação da ex-primeira-dama. E ali percebia o jogo dos conflitos humanos. As pessoas que se vangloriaram com a desencarnação da senhora. As pessoas que se compadeceram. E nessa policromia de sentimentos aturdidos, ninguém pensou nos filhos dessa senhora, no esposo dessa senhora, no amor que ela provocou, no amor que ela teve como criatura humana. E no respeito que nos merece. Concordemos ou não com a sua situação moral que não nos pertence, a ela pertence. E não procuremos culpados para a sua desencarnação, porque a morte é um fenômeno biológico. E todos nós vamos desencarnar. O que é uma benção. muitas vezes quando alguém me diz, mas Deus levou minha avó. Eu pergunto, e quantos aninhos tinha a sua avó? 104. Eu digo, mas que coisa. Não é? Você já imaginou vovó com 150 anos, aquele bolho de carne ali na cama, abandonado por você, que ia lá visitar de domingo e domingo, uma vez por ano, domingo e domingo, no dia da vovó. Então a morte é uma libertação. É esse estado de romper os liames da nossa ignorância, do nosso imediatismo, para viver e a espiritualidade que nos aguarda. E para podermos alcançar a psicologia prática, de desenvolver sentimentos, emoções positivas, de olharmos tudo de uma maneira agradável, como uma velha história de um evangelho apócrifo, que narra Jesus caminhando entre Cafarnaum e Magdala, e de repente vêem ele e os discípulos um cão que estava em decomposição cadavérica. E os amigos vedaram as narinas, sentindo a repugnância, deram-se a caminhar pelo outro lado, reclamando daquele cadáver em decomposição. E Jesus aproximou-se do cão, olhou detidamente e disse, meu Deus, venho ver que lindos dentes tinha este animal. Então, consegui ver no pântano não apenas a área púlterida, mas também o lírio que brota na sua margem, ou o lótus que se abre como um tesouro sobre as águas venenosas. Então, essa percepção que foi realizada em São Diego, que já nos era tão conhecida, esta área, o chacra coronário, exatamente nesta área, o fulcro da glândula pineal, descoberta como sendo a glândula da mediunidade, a antena, a cristalização da glândula com as suas antenas para entrarmos no mundo transcendental. A oportunidade, como diziam chinesas, que nós temos um lótus que se vai abrindo em nosso cérebro, que está exatamente nessa parte da coroa da nossa cabeça. O que era uma tradição esotérica, agora é um fato comprovado em laboratório, como poderia dizer no tal da física, o seu eminente autor. Cumpre-nos, dedicar-nos à busca do ser que somos vencendo o ego que estamos, lembrar-nos de que somos uma individualidade imortal, e que tudo passa, passam as alegrias, mas também as dores, as alegrias convertidas em bênçãos e as dores convertidas em misericórdia, como está muito bem que zarádo. E o evangelho segundo o espiritismo, a dor é a bênção que Deus reserva aos seus eleitos, porque através dela, nós lapidamos as anfractuosidades da nossa vida. O diamante bruto que somos necessita de ser trabalhado para refletir as estrelas. E é exatamente isso que o nosso seminário pretendeu, através das nossas exposições, apresentar uma técnica de autolapidação para sermos um diamante refletindo as estrelas e com a sua luz terna e fria falarmos do amor e das bênçãos da divindade. Que nesta viagem que começamos a fazer pela manhã, o êxito ao entardecer seja o encontro do ser que somos libertando-nos do ego que estamos. Muito obrigado. Obrigada.